R.O.I.S. 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 Nada poderá igualar tus sencillas E são as coisas pequenas Te quero, te amo E são as coisas pequenas Me abraço, me extraño E a forma de tu mirar É o que me ensina como amar E a forma de tu expresar É o que supera o material Por tu amor puedo respirar Aqui quero estar Na, 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 na Ladies You already know I love it Tchau, tchau.